Pessoal, estamos aqui na entrada do Bike Park Sanandu. Daniel, vamos começar a brincadeira? Bora, vamos e vamos. Vambora. Pessoal, isso aqui é o acesso às trilhas. É uma trilha que dá acesso a todos os circuitos do parque, do lado do ar, que é essa que a gente está pegando aqui agora. Vambora. Pessoal, aqui é a divisão de percurso no lado A. Do lado de cá, nessa estrada, a gente vai para o Costan de Aguarundi. Do lado de lá, linha 1, do lado de lá, linha 2, Ride Center e pica-pau. Vamos subir o que agora? Vamos subir de Aguarundi. Agora um dia. E agora eu comecei a subir. Bastante raiz. Um subidinha técnica. Cansou, Daniel? A gente tá bem alto, aqui tem uma pedra gigante, porra é alto aí, maneiro demais. Tchau, tchau. Dá pra dar vários saltos aqui, maluco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Bora, Daniel? Acabou essa porra, início. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, negão. É, negão. Estou tomando coça, negão. Negão está melhor que eu. Está querendo passar, está pedindo passagem. Vamos lá. 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 Vamos lá, negão, cara. Você é malandrão, negão. Refrescada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegando de volta aqui no parque. Subindo para a sede e para o chalé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá do ar Foi legal Tá cortando o caminho, não vale não, hein, negão? Tchau, 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 tchau. Aqui é a Enduro Line, aí pra baixo. Parece que é louco. Aqui é o pica-pau, morro assim, ó. Sobe. 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 Don兒. aaa Amor. Sobe. Ok. Sobre. Sobe. Então, pessoal. Pessoal, essa aí galera, é uma das maiores conquistas do parque, digo uma conquista pessoal também minha, como o Daniel falando, que eu lembro que em 2016, eu vim aqui em cima, por dentro do mato, não lembro nem bem a linha que eu subi, e pensava, ó, um dia eu vou ter uma trilha chegando aqui, e olha só, estamos de bike aqui em cima hoje. Doído da subida, né Daniel? Doído, subi fazendo uma forcinha hoje, tentar melhorar minha posição nos trava lá, criei um segmento aqui, isso aí galera, chega aí pra tentar bater esse com. Já começa na agressividade, né? E aí 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 How'd you go? How'd you go? I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts